E aí, não sei se calo, falo para sempre Mas sei que magoia teu coração E não soube da duvida do valor Eu peço que me perdoe Eu errei, mas eu sei que é uma consenta Mas a vida não é pra sempre Oh não, não, se me perdoares mamã Eu estarei aqui para ti sempre mamã Tenha certeza que tudo vai melhorar Gana Zambi vai nos abençoar Minha guerra não me larga Minha futura namorada Minha amada, minha dama É só tu que eu quero casar E amar e respeitar Nossos filhos junto cuidar E sou tua mulher que eu sempre sonhei ter Na minha vida, eu só quero você E se não me perdoares Eu não sei se eu vou aguentar O que eu sinto por ti É maior do que antes E se não me perdoares Eu não sei se eu vou aguentar E não volta já para o papá E não volta já para mamã 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 Ah, 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 e não volta já para mamãe E não volta já para o papá Ah, 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 e não volta já para mamãe Ah, 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 e não volta já para o papá Ah, 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 e não volta já para mamãe E aí